Obrigado, uma canção para descansar o ouvido, tudo bem. Eu apenas não podia dizer bom, mas foi só me decepcionar. Deixar de alguém que significa tudo e lia para você. Você ouviu de todos os dias de deslizados. Eu ouviu e eu volto para você. Deixar de alguém que significa tudo e lia para você. Deixar de alguém que significa tudo e lia para você. Deixar de alguém que significa tudo e lia para você. Deixar de alguém que significa tudo e lia para você. Deixar de alguém que significa tudo e lia para você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.